PENDA WORLD LAVE AS MÃOS Se você está contente, lave as mãos Se você está contente e quer mostrar pra toda gente Se você está contente, ensaboe Se você está contente e quer mostrar pra toda gente Se você está contente em saboe Se você está contente em chave bem Se você está contente em chave bem Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente em chave bem Se você está contente seque as mãos Se você está contente seque as mãos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, seque as mãos As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus Limpam e limpam Limpam e limpam Limpam e limpam Os limpadores do ônibus Limpam e limpam Pela cidade As luzes do ônibus Piscam, piscam, piscam Piscam, piscam, piscam Piscam, piscam, piscam As luzes do ônibus Piscam, piscam, piscam Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam, balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade